Não, mas... Era um programa que eu estava assistindo. Queto. Se eu me dá licença que eu vou fazer uma caminhada, daqui a pouco eu volto. Tá bom? Daqui a pouco eu volto, tá bom? Junho, Junho, antes de vocês, você pode filmar esse negócio mais de novo, mas... Deixa eu colocar. Não, já acabou meu tempo. Eu vou andar aqui, estou atrasado já. Tá bom. Vou colocar só seu negócio. É, não sei. É turmino da graça. Se você... Esse? Eu vouиной fazer uma caminhada. decorate uma caminhada. Tudo bem, enquanto ela se posso accusing a mesma graça. A было de cicação não melive. Por que você não compra o sapato novo? Porque eu quero esse, silêncio Então seu pé é bem grande Quando eu chegar, eu tomo meu lugar Entendeu? Entendido? 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 Então pronto Eu ia apresentar que o senhor já sentiu muito deles? É Agora que eu estou apagado e quero caminhar Fui Tchau Eu vou tirar o avião e está aqui voando Olha, eu posso usar o seu fone? Hum, hum Não 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 que ainda acerta não, está com problema Só não vale pro lhambar, né moço? Bem, como é que quer? Não, não é a te fronts Asσαirs E takeaway W,yn W,yn Pedro, 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 Pedro Põe o pano na porta aqui Põe o pano na porta aqui, põe Não corte o pano na porta aí, vá O pano na porta aqui, põe o pano na porta, põe-põe A'a eeeeh, ó E aí, a peda linha. Nove, dez, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três. Não, vou só caminhar uns arredores aqui e volto já. Já cheguei lá meia hora atrás. Hahahaha Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 E isso? O que é 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 isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?